Então, gente, pra fazer o torresmo aqui, ao mesmo tempo que eu vou fazer o torresmo, eu já vou tirar a gordura. Porque esse torresmo aqui eu vou fazer de lata e vou deixar na lata pra fritar aos poucos. Esse torresmo aqui, ele já tá picadinho em pedaços pequenos, tá vendo? Em pedaços pequenos assim. Eu vou usar simplesmente esse torresmo aqui, esse torcinho aqui já picadinho. Esse aqui não é o torcinho de barriga, é o torcinho comum. Vou usar um pouco de sal, sal branco mesmo, e vou usar aqui também pra ajudar um copo de cachaça. A cachaça aqui é mania de mineiro colocar cachaça nesse tipo de preparo aqui. Eu vou usar aqui essa panela, ela é bem grande. Vou até diminuir um pouco aqui, vou usar essa panela grande aqui, e vou temperar já aqui dentro da panela de uma vez. Vou colocar o nosso torresmo aqui. No torresmo não, né? Vou colocar o nosso torcinho aqui. Como essa panela é grande, ela vai ser boa pra isso. Vou colocar o sal. Não precisa colocar muito sal, porque no final acaba ficando bastante salgado. Já vou colocar aqui a cachaça. E vou mexer. Vou mexer. E aqui, pessoal, não precisa preocupar mais. Eu vou ligar, vou deixar em fogo baixo, e vou ir mexendo constantemente. Não precisa mexer o tempo inteiro, não. Mas pra não grudar no fundo, a gente vai dando uma mexida de vez em quando, pra fritar por igual. Aí, à medida que for fritando, eu vou mostrando pra vocês aqui, então. Aqui ele já começou a mudar de cor, tá? Dá pra ver se pudesse ficar mais claro, mais transparente, assim. Aí eu vou dar uma mexida aqui, vou dar uma mexida sempre dando uma mexida de vez em quando, pra ele não grudar no fundo. E assim vai até ele fritar. Aí, quando ele começa a estourar, é que eu vou abaixar o fogo, gente. Eu falei que ia deixar em fogo baixo, não. Mas quando eu começar a fazer aquele bolinho de estourar, querer espirrar, que eu abaixo o fogo. Gente, aqui já tá numa fase que já saiu bastante gordura, e já começou a espirrar. Então, aqui, eu já abaixei o fogo. O que eu quero fazer é o seguinte. Tá vendo esse estolosco, assim, cheio de gordura? Eu quero que essa gordura saia praticamente toda. O que eu depois vou fazer também aqui, uma carne de lata. Então, agora, tem que ser no fogo baixo, pra ele não fritar rápido, e ficar gordura. Porque no fogo baixo, essa gordura sai praticamente toda. Vai dobrar essa quantidade de gordura aqui. Então, aqui é só mexendo de vez em quando, com bastante cuidado, que ele já começa a espirrar. E a gente consegue fazer o nosso torresmo aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês de novo como é que tá aqui. Já saiu bastante gordura, mas ainda tem muita pra sair ainda. Então, tá aqui em fogo baixo, tá indo bem tranquilo. Até que tá espirrando pouco. Mas, tá em fogo baixo, eu tô mantendo a panela meio tampada. Porque se espirrar, não corre risco de nenhum acidente, e nem de sujar muito o fogão aqui. Aí, eu tô deixando a panela assim, ó. Do jeito que dá pra sair o vapor todo aqui. Não fica só cozinhando lá dentro. E se acontecer de espirrar muito, não vai sujar muito o fogão, hein? Não corre de queimar, gente. Aqui, gente, tá num ponto que tá quase na hora de tirar. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar, deixar esfriar, e vou conservar na geladeira. Então, eu não preciso deixar fritar mais. Porque eu vou usar essa gordura aqui pra fazer uma carne de lata, como já falei. Então, ele já tá assim, ó. Vocês podem perceber que ele tá quase começando a querer pururucar. Então, aqui tá no ponto que eu tiro. Eu já tiro nesse ponto, deixo esfriar. Vou deixar aqui mais uns minutinhos aqui, ó. Mas aqui, ele já começou a querer estourar, pururucar. Eu vou tirar, e vou deixar esfriar, e vou levar na geladeira. Se fosse pra guardar dentro da gordura, que não precisasse colocar na geladeira, tinha que fritar um pouquinho mais. Mas aqui, no caso, a gente tem geladeira. A gente vai usar a geladeira. Vou usar essas com madeira grande aqui pra tirar. Vou dar um zoom bem pra vocês verem como é que tá. Tá vendo? Que ele tá meio frito e meio cru ainda. Então, é nesse ponto que a gente vai tirar e vai levar pra geladeira. Levar pra geladeira, mas não agora, gente. Depois que esfriar, é claro, né? Aí, amanhã, a gente dá continuidade ao vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como que ele fica pururucadinho na hora que a gente põe ele na gordura quente de novo. Não precisa escorrer muito, não tem problema com a gordura mesmo. Só tirar mesmo. Então tá aqui, pessoal. Tô comendo aqui, gente. Aí, amanhã, a gente finaliza o vídeo. Vou mostrar pra vocês que na hora que eu fritar, que ele esfriu, fica crocantezinho. Aí, o torresmo, eu coloquei numa vasilha de plástico dessa aqui. Eu vou tampar e vou levar à geladeira. Amanhã, a gente volta pra vocês verem que coisa gostosa, gente. Isso aqui é uma mão na roda. Gente, então aqui agora, a gente vai fazer o teste com o nosso torresmo. Esse aqui é o torresmo que eu fiz, que tava pré-preparado. Aí, agora, a gente vai levar pro fogo aqui, pra gente ver como é que ele vai pururucar. Essa panela aqui é uma panela pequenininha, não é uma panela grande. Então, a gordura já tá aqui, já tá quente. Eu vou colocar o torresmo. Vocês podem perceber, vou até dar um zoom aqui. Assim que a gente coloca, ele já começa a pururucar. Gente, é muito simples. Fazendo dessa forma, não tem erro. A gordura tem que tá quente, porque é o choque térmico aqui que vai fazer ele ficar pururucadinho. Eu tento virar pra deixar mais a pele em contato com a gordura. Vou deixar ele dar uma douradinha, porque eu gosto dele mais douradinho um pouco. Mas aqui já pode tirar quem quiser tirar. É lógico que assim que a gente tira, gente, assim que você tira ele do fogo aqui, ele tá um pouco murchinho. Assim que ele começa a esfriar, aquilo vai ficando crocante. Isso é normal do torresmo. E aqui não é óleo não, gente. A própria gordura do porco. Com óleo também dá. Já vou tirar esse aqui. Vou escorrer bem pra colocar aqui no papel toalha. Ideal de fritura, gente, não é papel toalha. A gente tem que colocar em algo suspenso, em alguma grade, pra a fritura não ter contato novamente com a gordura que absorve. Mas, no momento é que eu não tenho. Pessoal, então tá aqui o torresmo que a gente acabou de fazer. Olha só. Vou pegar um aqui pra provar. Gente, olha só como que isso aqui fica. Uma maravilha, ó. Gente, o torresmo é tudo de bom, né? Gente, viram como é fácil? É muito fácil fazer. Não é trabalhoso. É bastante fácil. Gente, mais uma vez agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Fiquem em paz. Fiquem bem. E até a próxima, se Deus quiser.